E a gente volta a falar sobre política. Começou a valer hoje a chamada janela partidária. Como você viu no bloco anterior, a partir de agora os candidatos têm um prazo de 30 dias para trocar de partido sem o risco de perder o mandato. Pois é, e sobre esse assunto a gente conversa com o cientista político e professor universitário Guilherme Carvalho. Boa noite, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Boa noite, Magno. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui na Record e poder discutir os assuntos de primeira hora. Por que que essa janela partidária, ela só vale para vereador, para deputado estadual e para deputado federal? Essa regrinha é só para eles. Sim, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que esses cargos, os cargos proporcionais, são os únicos cargos também que o mandato não pertence ao eleito, o mandato pertence ao partido. Então, em caso de migração, o partido tem o direito de chamar o primeiro suplente. No caso de senadores, presidente da república e governador, são cargos majoritários e eles, a pessoa física, é o detentor do mandato. Então, tem essa diferençazinha. Tem político que troca de partido como troca de camisa, né? E eu acho que isso não tem muito a simpatia do eleitor, não. Ele é tido ali como vira casaca, né? Isso deve diminuir um pouco? Bem, eu advogo que quanto menos partidos nós tivermos no sistema político, mais fácil é de os partidos servirem como um atalho informacional para a sociedade. Só que a gente tem que entender que uma coisa é a política do dia a dia, a política real, a luta pelos votos e o convencimento do eleitor, outra coisa são as situações de bastidor que os políticos são condicionados também na hora de definir essas mudanças. Então, na hora de fazer isso, ele tem que pesar mesmo que desagrade o eleitor. E falar no eleitor, que interpretação ele deve fazer desse tipo de coisa? É bom para ele ou é ruim para ele? É mais claro ou é mais complicado para ele? No final das contas, Magno, a gente tem que entender que a migração partidária, ela tem um objetivo, que é maximizar a possibilidade de o candidato ser eleito. No fim das contas, é isso. É um cálculo que cada um dos candidatos vai fazer nesse momento de, bom, qual a legenda potencializa a minha oportunidade de ser eleito, baseado na lista que vai ser feita por cada um dos partidos. Independente de programa do partido. Independentemente. A gente tem uma diferençazinha no Brasil e as pesquisas mostram que a mobilidade de candidatos de partidos à esquerda é menor. E eles sempre se movem mais ou menos para o campo dentro, para a partida do mesmo espectro ideológico. O cara ali do PT, ele é do PT a vida inteira. Isso. No máximo, ele vai para o PSB, para o PCdoB, para o PSTU, ele migra para onde está ali no campo ideológico, algo muito próximo. Agora, partidos ao centro, políticos de centro e de direita, tem muito mais maleabilidade, até porque a oferta de legendas é muito maior. Agora, como é que isso vai se chocar com a questão das legendas? Porque esse prazo enxuto agora para a janela e lá na frente a definição da federação. Então, Fernanda, eu acho que essa talvez seja a grande incerteza que os políticos estão tendo nesse momento. Só para o nosso telespectador entender, a federação partidária, o Supremo Tribunal determinou que o prazo para a apresentação das federações partidárias vai até maio. E o final da janela partidária é agora em 1º de abril. Ou seja, os políticos vão ter de se filiar, buscar partidos, antes de saber o destino dos seus partidos e das alianças que eles farão a nível nacional. Então, ele pode migrar, escolher um partido que para ele é mais conveniente até abril, aí em maio o partido que ele escolheu se federaliza com outro que não tem nada a ver com o que ele pensava. Com a ideologia dele. E ele vai estar amarrado não só na eleição. Se eleito, ele vai estar amarrado a políticos de partidos que talvez a nível regional eles sejam adversários. Isso acontece muito, só para dar um exemplo e deixar isso claro. Havia um debate sobre uma federação entre MDB, União Brasil e PSDB. A nível nacional não tem o menor problema, eles caminham juntos. Agora, a nível regional a gente sabe que são totalmente adversários em várias situações, menos o MDB e o União Brasil agora. E a federação é de cima para baixo, né? Se eles federalizam lá em cima, o de baixo, o vereador aqui tem que participar também. Tem de acatar a decisão que é tomada no âmbito nacional. E agora, figurões vão arrastar mais gente para os partidos? Por exemplo, o presidente agora vai trazer mais gente para o partido dele? Como é que isso vai funcionar? O presidente fez um movimento importante nessa filiação dele ao PL. Ele foi para uma grande legenda. Uma legenda que já tem estrutura, uma legenda que tem a tradição de fazer bancadas. E tem uma estratégia parlamentar. A tendência é que as grandes legendas ganhem força daqui para frente. Por quê? Porque quanto maior o número de cadeiras feitas na Câmara dos Deputados, maior é o acesso ao recurso partidário. Portanto, mais atrativa é a legenda. Sim que vai funcionar. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui. É muito esclarecedora a entrevista. Eu que agradeço, Magno, Fernando. É sempre um prazer estar aqui na Record. Estou sempre à disposição.